Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao nosso teste de câmera Realme X2 versão de 8GB com 128 aparelhinho que está me chamando muita atenção, está me dando vontade de testar outros aparelhos da marca mediante a qualidade apresentada. Antes da gente começar é lógico, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo o like que o vídeo é bom, depois você vai lá na descrição desse vídeo e vê todos os links da comunidade. Cupons exclusivos do WhatsApp e do Telegram, não precisa mais estar em canto nenhum, são todos os cupons de todos os canais de cupons, num único canal, meu irmão, silencia que o bagulho é doido. Nosso site de rifas estava lá a 12 reais a cota, você imagina isso, 12 reais a cota, quando esse vídeo popular já deve ter acabado, mas dá uma visita lá porque tem muita coisa boa, estamos colocando rifas populares lá de red merdotes a 1 real, tem muita coisa boa lá, dá uma olhadinha no site de rifas e o vídeo tutorial pra você aprender a fazer parte dessa comunidade que se ajuda o tempo todo lá no Telegram, meu irmão. É muita coisa boa lá, fórum, cumpre venda nacional, se você é importador tem que estar lá na nossa comunidade. Todas as notícias chegam primeiro lá, então não tem outra solução, quer importar? Tem que estar na comunidade, meu irmão, e vê o vídeo tutorial e vem pra comunidade. Vamos lá, vamos seguindo aqui pelo shopping, né? Vocês é que vão dizer como está a estabilização, como não está. Hoje é um dia que bastante luz aqui no shopping, está bem iluminado, né? O mais louquinho que foi a praia está coradinho, pelo menos é o que eu vejo aqui nessa tela, que é uma tela muito boa pra categoria, hein? Uma tela bem legal pra categoria. Vamos seguindo. Aqui pra mim não dá pra ferir a estabilização, só depois que eu ver o vídeo, porque minha mão se mexe aqui, meu braço treme, né? Não é pesado, mas sempre dá um movimento, andando, caminhando aqui pelo shopping, e aí você tem um movimento natural, né? Bom, no final desse vídeo, um clipe de fotos, a filmagem que eu fiz com ele lá no nosso PG dos Loucos, onde a gente faz as nossas gravações, ficou muito boa, melhor do que qualquer aparelho da Gama Média que eu testei em 2019, e digo mais, melhor do que qualquer aparelho da Xiaomi, que eu testei em 2019. Ficou muito boa, sim. Algumas pessoas reclamando da captação de áudio, e eu posso dizer o seguinte, com relação a captação de áudio, os Xiaomi estão com problema na ROM, nos vídeos do YouTube. Pode reparar, galera que tem Xiaomi aí, que boa parte dos vídeos do YouTube estão saindo baixos, então presta atenção nisso daí. Algumas pessoas reclamando, eu como tenho aqui o privilégio de ter, além do Realme, ter o Note 10, então a gente afere logo a qualidade do áudio nesses aparelhos, e aqui tem Dolby Atmos ainda por cima, fica bem legal ver vídeo nesse, consumir multimídia nesse Realme, né. Clipe de fotos no final do vídeo, 1080p, 30 fps, vamos voltar com a câmera traseira, segura aí que eu já volto já. Bom, voltando com o conjunto de câmeras traseiras, vamos ver como vai ficar a estabilização aí desse conjunto. Na filmagem que nós fizemos, no review, no review do Hylo GT1, se você não viu, dá uma olhadinha aí no canal da comunidade e vê. Nessa filmagem, o aparelho se mostrou muito bem, muito bem mesmo. O Mi 1.9 não chegou perto, já tive mix e não chega perto, e olha aqui nós estamos falando do aparelho intermediário, tanto que me deu vontade de ter um aparelho desse top de linha. Não sei se vai ser o X2 Pro, não sei se eu vou esperar a próxima geração, já com o 865, mas que eu estou com muita vontade de utilizar um aparelho desse, até para aprender a mexer nessa ColorOS da forma que tem que ser, me familiarizar com ela, né. Eu estou com muita vontade de ter um aparelho para o meu uso do dia a dia. A imagem para mim aqui na tela está muito boa, mas isso é uma coisa normal em aparelhos com uma tela bonita que nem essa, que é uma tela Super AMOLED, né. Então é uma coisa normal. Uma coisa que eu não gostei, mas isso eu só tenho, essa opção eu só tive até o momento no Note 10, é a opção, é o formato de filmar com a tela inteira, né. Já naquele novo formato 19 e 9, não tem essa opção aqui. Então o formato fica o formato antigo 16 e 9, mas pelo que eu estou aqui vendo na tela a qualidade me parece bem legal, mas isso são vocês que vão dizer, né. Vamos chegando mais um pouquinho, vamos caminhar bastante, vou caminhar um pouquinho mais forte para testar essa estabilização, ó. Aqui para mim parece muito bom, muito bom mesmo. Mas são vocês que vão dar o veredito, ó. Bom, essa é a hora que você vai lá ver todos os links da comunidade aí na descrição do vídeo. Vem para essa comunidade, repito, importador, você tem que estar em um dos nossos canais ou grupos de cupons e está lá no nosso fórum de discussão de importação. Depois não adianta chorar quando der ruim. Lá é onde você vai ter a informação correta. Então tem que estar aqui na comunidade com certeza. Fiquem com clipe de fotos, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. E aí 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 E aí